Esquecido em esquinas, conversadas ao vento. Lamentarei o desatino e me farei bólico, não conduzido. Um dia passado, não estarei presente. Arranjos. O eletro, eletrônico, mecânico, homem dos regressos das imagens. Do inaudível, das engrenagens testadas em ar das pistas. Desfaz a mala e o banho o acorre. Elétrico em choques, desparafuso o eletrodo. Na mecanização humana, esconde a semente híbrida e se desfaz em gestos de espantado. No salão de eventos, ventos o acompanham em vigilância. Ou iniciam em movimentos circulares. Regressa ao quarto e se esquece como porta aberta. Ela acessa o espaço recriado artificialmente. A máquina responde ao cumprimento e sua memória expande glórias ao tempo fino. Mares. Nado na arrebentação das águas descortinadas. A imobilidade do corpo sem resistência. Até que o mar se acalme na minha fúria imaginária. Retorno à praia e me afogo em areias. Nada. Nada direi em defesa. Silêncio alegado ao julgado. Nada direi em oferenda. Olhos sob o peso da realidade. Nada direi em consequência. Em alto e bom tom, rasgo o silêncio em risadas. A coisa despossuída. Revolvo o lixo. Substância reciclada em cheiros. Em consequência revivida. Em visões despercebidas da beleza. No lixo sucumbo em vontades. Arremedo na roupa mal vestida. Na garrafa vazia. No livro interrompido. No perfume exótico de última gota. O lixo revolvido limita o tempo entre a matéria-prima e o descarto. Coisa despossuída. História. Se da história repetida, omitida, permitida, modificada, chegada até mim. Retiro o início, a metade e o fim. Me torno a finalidade do relato. Sobra a história como aconteceu. Relatório contido na frieza dos termos adulterados. Discurso. O discurso antecipa o fato. Acontecer é o princípio da confirmação. O acaso revestido da fatuidade. A medida da palavra. A palavra desmedida. Estações. Vezes, faço o frio invernal do tempo. Outras, a razão principal a ensolarar noites desprezadas. Ainda, o dia antepassado ao grito do vento uivante. Morro romanceado em medos. Cedo, apresenta o espetáculo da chuva em gotas. Raro, medernão em flortos sujos de atmosferas. Foco, atenção na tarde desorientada. Luz e gesto. O gesto ilumina a casa e a transborda em abraços. Em retornos, a vida se completa. As tentativas, os desencontros. Ser do passado o alvor da lembrança. Estar presente e relembrando como aconteceu. Relembrar é ter estado junto ao fato e das reproduções. Versões abertas aos sentimentos. A ilusão, o erro. A mentira como escoto. Ser do gesto, a minúcia. Da luz, a estrela do anoitecer. A luz interior. Maldades e bondades. A maldade se divide em horrores. O medo ao nada. E o terror. O medo como obra inacabada. O homem procura a mulher em que se instala. Parasitada, revela ao homem o estado. Gesta o novo e o alimenta por dentro. A bondade se divide em alvas fáceis. O denodo da entrega. O interromper da tragédia. A nódoa recomposta. O homem percorre a mulher que se desgasta. Vergastada, permanece ao homem em estado. Gesta o novo, o momento em que se declara. Pontes. Falo em cruzar pontes em secas trajetórias e de saltar sobre a murada, inundando a vida em detalhes. Falo em não ousar a travessia e ir por baixo da estrutura. Molhar o corpo, deixar cair o corpo, descorporizar. Falo sobre pontes desnecessárias. Unindo, ligando, travessias ignoradas. Falo do bem-estar. Medo. Tenho medo de, em ato de coragem, me tornar herói. Estátua, obelisco, seco túmulo recebendo flores. Malas. Vivo de fazer as malas vazias do que levo. Roupas, sapatos, o cinto, o casaco amarrotado no quente e frio do trajeto. Levo a incerteza do regresso. A incerteza da vida. Morro, desfazendo malas vazias de viagens não acontecidas. Medo. Em cada desencontro, me reencontro. Por isso, o medo. Ser. Ser a mistura. Não a tinta pura, nem a prova da cor primária. Terciária. Ser o encontro entre as pedras. O conforto entre as pernas. O sexo sereno da idade. A criatura e não o criador. O ser vindo após o começo. O erro a cometido. Chover. Reafirmo o desejo. Ser da chuva a passagem da água sobre as ruas. Lavar a pedra ao excesso da conveniência. Adotar a pedra encharcada como destino e providência. Ressecar da chuva o instantâneo do encontro. Separar as partes, mantendo em cada essência a constância. Nascer. Feitas as contas, restam as obras e os soldados armados até os ventos. A ordem desune a tropa revelada. As contas escorrem números assombrados. A criança nasce na ilusão de que a vida respira fundo e passa. Novo. Recorro ao novo. Indomado. Encontro o novo. Imutado. Fujo do novo. Recorrente. O novo me assusta pelo descontrole atribuído ao velho que se refere. Reparo no novo. Reconheço. Breve relato sobre a minha natureza. Pensei ser aço. Sou ferro oxidado ao rompimento da limalha deixada sobre o solo. Plástico. Resisto ao tempo da degradação e me faço carcaça. Casa ao elemento. Vidro, refúgio, luzes, acobertado em muros, impedindo salvos. Sonhei sendo o universo carne e me desfaço em fibras. O coração como máquina e as mãos na busca inexata do castigo. Absurdo. Ao absurdo tempo de inexistências, ofereço minha permanência. Astro desprovido de essência, gerem de imagem transposta aos fatos. O absurdo cerca a irrealidade e se repete em ecos. Permaneço estável entre disparates, lançando ao outono o êxtase das folhas exóticas pelo solo. O som invernal, estendido em esquecimentos e sob as folhas decaídas a terra, umedece os pássaros. O tempo é um absurdo deslocado, a ênfase de se fazer singelo. Passo a passo, escalo todo. Em nova linguagem, sinalizo a vinda. Conversar. A flor conversa pétalas inversos. Águas noturnas porvalham as folhas. Inundam calmes. Levam formigas pelos caminhos de flores, fixadas em solos transversos. Da conversa da flor, cresta o perfume espalhado em mim. A formiga refeita em susto, passa em carreira de trabalho. Sufocar. Até o pescoço, afogado em jogos e profecias, transmite ao filho o reino e o reinado. Primazia da queda, o enforcado, o afogado, o sacramentado hábito regulamentado em desdouros, diz ao filho sobre a renovação da alma ante o sofrimento. Após a sufocação, sente o alívio da passagem. Esquece as promessas e o benefasejo desejo exposto ou reculga. Ao filho desdiz o passado e o aconselha a cuidar da vida em recados e respostas. Sócio da amplitude, na semelhança entre sufocar e mentir, repete sinas, sílabas e sacramentos. Coordenado ao destino, desdém ao filho a ocorrência. Sufocar é o interior avesso ao regresso. Enlouquecer. Enlouqueço em algaravias, desfeitas e lógicas e inconclusas de dizeres obscuros. Saio da órbita originária e cometo o prazer de me reconhecer como pessoa. No silenciar recuso a mão estendida ao ponto de encontro. Minha loucura expande a insignificância, eu na recusa do verbo. O sujeito referido como estranho, o gesto e sua ausência. Permaneço atento ao vento e contabilizo grãos de areia. Meus pés afundam águas corriqueiras de palavras futuras e cães ruivam noites doloridas. Estar em mim na permissão oferecida ao retrato. Enlouquecido pedaço.